Fala ousados, eu sou Luiz Desiró, bem-vindos novamente ao canal, voltando hoje com um vídeo de beijos em garotas. O vídeo de hoje se trata de um jogo de raciocínio lógico de três perguntas valendo três beijos. Em contrapartida, a garota que mais acertar perguntas ganha um par de ingressos para o Cinemark para ver qualquer filme. Já deixa o seu like e acompanha aí. Fala ousados, encontrei a primeira do dia aqui, essa daqui é a... Babi. Prazer, Babi, tudo bom? Achei a próxima menina que vai tentar desafiar aqui, tentar sair com um par de ingressos. Seguinte, eu tenho uma oferta para te fazer, tá? Eu tenho um par de ingressos para o cinema, tá? Que você pode ganhar, certo? Você quer? Você gosta de cinema? Tá passando, sei lá, tá passando o quê? Deadpool no Cinemark? Alguma coisa assim, você... Ah, eu quero. Você quer ir no Cinemark? Pode. Tá bom, então é bem fácil, aqui na Paulista mesmo tem dois cinemas, você pode ir. Vão ser três perguntas, tá? Se você acertar as três, você ganha o ingresso e você vai no Cinemark aqui. Porém, se você errar, para cada resposta que você errar, isso ó, tá anotado. Para cada resposta que você errar, você tem que pagar um beijo. Mas é o seguinte, a cada pergunta que você errar, você tem que pagar um beijo. Tá bom. Tá bom? Primeiro que você errar, é só um beijinho de leve. A segunda já é médio, então se você errar, é um beijo de língua. E o terceiro, a gente faz um beijo, o melhor beijo da sua vida, tá bom? Tá certo? Tá bom, então. Vamos lá. Você é boa de lógica, você acha? Ai, eu não sei, né? Mas vamos tentar, acho que eu consigo. É pergunta leve, né? É pergunta, meu, simples. Já fez Enem ou não? Já. Aí, ó. Próximo ali, ó. Próximo, tá bom? Você conseguiu... Eu tenho errado todas. Tá certo. Ó, vamos lá. Primeira pergunta. Seguinte, o seu sonho, o sonho de muita gente, é automobilismo, certo? Você tá lá dirigindo, tal, não sei o que, de repente, você ultrapassa o segundo colocado na Fórmula 1 e encerra a corrida. Em que colocação que você terminou? Primeiro, terceiro, quarto, segundo... Terceiro? Já vou até ajeitando o bigode. Segunda? Tá certo. Segunda, segunda. Segunda, acertou, miserável. Acertou, miserável. Não. Se você passou o segundo colocado, você tá em segundo colocado. Já perdeu a primeira, hein? Então foi difícil, né? Essa era mais fácil. Eu tô vendo que hoje... Tá bom. Agora a segunda, ó. Se você errar essa segunda, eu quero um beijo mais profissional, entendeu? Vai aumentando o nível, entendeu? Eu quero um beijo de língua. Você faz burra. Não, não é mais burra, porque vai ficando mais difícil. Seguinte, imagina que tem uma galinha. Ela pega e nasceu no Chile. Ela nasceu no Chile, tá? Essa galinha. Porém, ela botou um ovo na divisa do Chile com o Brasil. O pintinho que nascer, segundo o Itamaraty, ele vai pertencer ao Chile ou ao Brasil? Ele nasceu na divisa entre Brasil e Chile. Chile? Não, porque Brasil e Chile não fazem divisa. Ah, isso eu sei. É pergunta de lógica, eu avisei. Tá bom? Vale. Segundo o Itamaraty, o pintinho que nasceu dessa galinha é brasileiro ou chileno? A qual nacionalidade ele pertence? Mas tem divisa, né? Se Brasil e Chile. Assertou. Assertou. Era essa a pegadinha. Essa era a pegadinha. Mano, se você acertar a terceira, eu falo que você é foda. Porque eu fiz essa pergunta pra todos os meus amigos e ninguém acertou. Eu mesmo não acertei. Não que eu seja um gênio, né? Não, mas ó, confiança, você tá indo bem. Eu pensei que você ia errar, mas... Tá, vamos lá. Que bobatão, bobatão. Bobatão, meu Deus, bobatão, grandão. Que bobatão, bobatão, grandão. Que bobatão, bobatão, grandão. Bom, tá melhorando. Terceira e última pergunta. Pra você ganhar um milhão... Não, mentira. Você vai ganhar o par de ingressos. Se você acertar só essa, você tem chance de ganhar ainda, tá? Imagina a história. Você tá... Tem um empresário, certo? Esse empresário, ele chega na casa dele e fala com o segurança dele, noturno. Fala, segurança, por favor, me acorda às seis da manhã, que eu preciso ir pra São Paulo. O segurança, às seis da manhã, acorda ele. E fala, por favor, por favor, não vai, não vai. Por favor, não viaja. Ele fala, mas por que eu não vou viajar? O empresário pergunta. Aí o segurança fala pra ele, porque eu sonhei que você pegava o avião, o avião caía e você morria. Entendeu? Aí o empresário chegou, cagou pra ele e falou, não, eu vou. Tá, chegando em São Paulo, o empresário chegou em São Paulo e ligou pro segurança. E demitiu o segurança. Por que ele demitiu o segurança? Essa é a pergunta. Se quiser, eu conto de novo, sem problema. Ele sonhou que o avião ia cair. Aí mesmo assim, o cara foi lá e pegou o banco. Eu não tô com nenhuma ideia. Quer desistir? Ó, vou contar até dez, tá? Na minha mente aqui. Eu não tô com nenhuma ideia. Por que ele demitiu o segurança? Por que ele chegou em São Paulo e ligou? Não, errou! A mulher dele pediu pra, sei lá, era combinado a mulher do cara, sei lá, do empresário? Não. Pontos pela criatividade, realmente. Às vezes a mulher, ele fala, não deixa o meu marido viajar, inventa uma mentira. O empresário demitiu ele porque o segurança era noturno. Se o segurança sonhou que ele morria, significa que o segurança dormiu. Ah, e o segurança não pode dormir durante o trabalho. Ó, mas vamos fazer o seguinte, eu te dou os par de ingressos, beleza, mas antes eu quero o meu beijo. Primeira coisa, tem mais uma condição, mas antes eu quero passar por essa experiência, tá bom? Trato é trato. Viu, gostou? Não ganhou o ingresso, tá? Mas depois eu te chamo pro cinema quando eu terminar o vídeo, tá bom? Vou te falar, vou te dar os ingressos, porém com uma condição. Que a gente vai junto, então. Já que a gente já se beijou, tal, já pá, pum, vamos pro cinema. Tô afim de assistir um filme, quer dizer, se você topar, tal, você tá afim? Pode ser. Pode ser? Pode. Pô, o gol, tá bom? Tá tranquilo agora? Tô. Eu vou te fazendo mais perguntas, então. Jota, você finaliza aí? Beleza, valeu. Vamos lá, hein? Vamos lá. Pá, pum, esse movimento que ela faz, pá, pum, quando ela joga e vai pra trás, pá, pum, hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar é pá, pum, esse movimento que ela faz, pá, pum, quando ela joga e vai pra trás, pá, pum. E hoje ela marca.